Eu tô doente. Ué, mas se eu tô doente, eu dou conta de fazer o meu menino? Não vai deixar de entrar, não? Então, peraí, que eu vou fazer uma corrida, sim. A senhora já sabe isso aí de onde? Já fazia a corrida? Sabe, eu falei. Vem fazer as coisas sem procurar meus direitos, não? Certinho. Vergonha de ver a fecha essa creche. Vergonha de vergonha de vergonha de vergonha. Tenho de vergonha de vergonha. Seieesmã. Vamos vergonha. Vamos vergonha de vergonha de vergonha de vergonha.